Bom galera, já se passaram alguns dias desde que meu carro quebrou e hoje galera, meu carro tá de volta mano Pra quem tá acompanhando o canal aí, sabe que meu carro quebrou esses dias atrás Isso já foi o que? Foi umas duas semanas mais ou menos galera que meu carro quebrou Pra quem tá acompanhando o canal aí, infelizmente eu tava andando com o carro na rodovia galera E o carro deu um problema na embreagem lá, no disco de embreagem É tipo assim, eu vou deixar o vídeo aqui que eu fui na oficina pra ver como é que tava o carro lá e tal Vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem Aqui ó, deu pau no disco de embreagem ó Começou a quebrar aqui ó, cadê? Tá trincando aqui, trincou aqui Caiu até um pedaço aqui ó, aqui dentro ó lá ó Tem um pedacinho aqui dentro ó Pau na embreagem Tá o campo desmontado A gente tirou o rolamento pra ver se Se tá tudo certo com o rolamento Aparentemente Tá tudo certo O volante de motor também tá bom Tá tranquilo, não empenou nem nada Substituição da embreagem E pau Aqui ó, sem um câmbio Então deu esse problema na embreagem galera Ele meio que trincou a carcaça do disco de embreagem Tipo assim, é coisa que a gente dificilmente vê, entendeu? A embreagem em si, ela tava boa A lona do disco e essas coisas e tudo mais Mas a carcaça do disco que trincou Como vocês podem ter visto no vídeo Então assim galera, não tinha muito o que fazer né Tipo, a galera até pensou Ah, foi câmbio, foi isso, foi aquilo Não galera, foi embreagem Foi disco de embreagem que deu problema Já arrumamos Eu tive que colocar uma embreagem nova Um kit novo no carro Comprei o kit da X7 Um kit original excelente galera Pra esses carros aqui E si e tal O kit X7 da embreagem é muito bom Então eu tive que comprar um kit novo E meu, o carro ficou filé galera Eu ainda não testei o carro né Eu peguei o carro ontem à noite Eu ainda não andei com o carro né Tipo, o mecânico veio trazer aqui pra mim e tal Então eu ainda não testei Não sei como é que tá e tal A gente vai sair agora Hoje pra gente testar o carro Eu vou abastecer o carro Porque meu, o carro tá no reserva Eu já falo uns dias Falou umas duas semanas galera Que eu não vejo o SI Tipo, faz muito tempo O carro tá até sujo galera Depois eu até quero levar pra lavar Tá no reserva Vou passar no posto agora pra abastecer Os engates, perfeito agora Não sei se vocês lembram no vídeo Não tava engatando nada Olha agora aqui ó Filé mano Engata todas de boaça Ó Tá bem suave as marchas Tá excelente mano Então partiu Bora lá abastecer e dar um rolezão Pra gente testar essa embreagem agora né galera Aí galera Parei aqui no posto pra dar aquela abastecida né mano Mano Que saudade que eu tava nesse carro velho Nossa Duas semanas sem um carro já Sem andar Dá muita saudade né velho Cara, mas tá aqui Tão abastecendo aqui galera Dando uma abastecidinha Vamos testar o carro né Nossa, o carro tá bem sujo galera Olha aí Não parece Mas tá mano Tá muito sujo Tá muito empoeirado Ficou duas semanas na oficina né galera Então é Acaba sujando mesmo Mas depois a gente vai dar uma lavada Vamos abastecer um pouco aqui Pra gente poder sair agora né Pegar um pouquinho de pista Testar o carro e tal Eu ainda não acelerei o carro Ainda não fiz nada Pra Pra gente poder testar Juntos e tal Mano Nossa, que saudade que eu tava desse carro velho Nossa Tava com muita saudade Quando você fica Muito tempo assim Sem andar com o carro Na hora que você vai andar velho Tipo Chega até a ser esquisito mano Porque você perde Quando você anda Todo dia e tal Você meio que acostuma com o carro né Aí depois que você fica um bom tempo sem Você andar Você vai andar com o carro mano Você Cara É até esquisito mano Tão Tão impressionante que o carro é Tão da hora que o carro é velho Caraca velho Que bagulho louco mano Nossa Tá uma manteiga velho Uma manteiga as marchas velho Massa velho Massa Bom galera Já tamo aqui na pista Bora testar o carro Filé mano ложa Deixa eu ir Show Show demais, mano Com filé, velho Nossa Os pontadaco, a entrada de marcha Não tá raspando nada, galera Senão aqui tá tudo reguladinho Pedal da embreagem Cilindro, mestre, escravo Tá tudo reguladinho, tá tudo certo Tá tudo perfeito, né Então, pra você ver as marchas Quinta Quarta Terceira Tá vendo? A quarta entrando de boa Quinta Tá perfeito, mano Vixe, galera A gente acabamos de parar aqui na pista, mano Parou tudo Não sei o que tá acontecendo lá pra frente Parou toda a pista aqui, galera Tem uma fila de carro aqui, velho Na rodovia Nossa, agora eu me lasquei mesmo, galera Vou ficar um bom tempo aqui, eu acho Pra esperar essa fila aí agora, hein Nossa Quero aproveitar também, galera Falar que sábado agora Nesse sábado Não sei que dia que vocês vão assistir o vídeo Mas provavelmente vocês vão assistir esse vídeo antes de sábado Eu vou estar lá em Águas de Lindóia, né Pra quem não conhece Águas de Lindóia, São Paulo É... É divisa entre Minas Gerais E São Paulo, entendeu? E vai ter encontro de carros antigos lá, galera Então eu vou lá Eu vou estar lá Quem quiser ir, galera Meu, evento top demais Evento gigantesco, mano Muito carro Da hora Vai muita gente, galera Inclusive eu tô aqui, galera Eu já vi uns pares de carros Assim, de aquelas Caminhão grande Carregando Esses carros Pra ir pra lá, entendeu? Então quem quiser ir, galera Vai pra Águas de Lindóia lá Esse sábado Eu vou estar lá Evento top demais, mano E ficar agora aqui esperando, né, galera Não sei o que aconteceu lá Ó Bemzinho Top, hein Aleluia, fi Tamo andando Ih, vamos parar de novo Não é possível Deixa eu ver o que aconteceu aqui Nossa, velho Tem uma fila enorme, galera De carros e caminhão aqui, velho Achei que a gente tava indo embora agora É, galera Já faz um tempinho que eu tô aqui, hein A gente anda um pouco Para Anda mais um pouco Para Nossa, como eu queria ser uma moto agora, hein, velho Pra passar aqui no corredor, ó Mas fazer o que, né? Acho que falta pouco Ali na frente tem um retorno Aí eu vou pegar o retorno, galera Ah, galera Até que enfim, mano Não vou enfrentar isso aqui mais, não Vou pegar o retorninho aqui, ó Olha o que que eu enfrentei aqui, galera, ó Tudo isso, ó Olha o tanto de carro, mano Mano do céu É muito carro, galera Que eu enfrentei Você tá doido, velho Olha Tem umas motocas na minha frente aí, mano Ó Os caras tá Os caras tá Sentando aço, fi, ó Engarupado ainda, velho Vamos dar uma acompanhada neles aqui, Jesse, mano O franezão vai ser da hora, velho Essas motos aí é mais assim pra Pra viagem, estrada, né, galera Apesar que São motos que andam muito bem Andam muito Ó Olha o tanqueiro forte Mas assim A proposta da moto não é acelerar, né A proposta dessas motos aí é mais viagem Mas anda muito, mano Essas Big Trail, né, galera BMW GS 1200, sabe Eu não sei qual que é o modelo dessa Mas Essas motos, elas Geralmente andam Bem legal Ó Os caras tão acelerando ali, ó Dá uma buscada neles aqui Mano, pra viajar essas motos É uma delícia, né, galera Você tá doido Tem um radarzinho na frente, ó Ó Olha, tô a 150 e eles estão na minha frente, ó 160 Agora eu comecei a chegar É porque tem um carro na frente ali também Eu não sei se eles vão querer acelerar, né, galera Porque os caras tão engarupados e tudo mais Então, ó É difícil os caras querem acelerar Vou ter que ficar esperto aqui Bora Acelerou, hein Ó Tamo chegando, tamo chegando, ó Freio aí Igual eu falei, galera Tipo, são motos De viagem Estrada Estradeira e tal Porém anda bem, entendeu Não é a proposta Acelerar Passagem de 200 e tudo mais Mas Chega nisso Até passa disso Se quiser E é bem confortável também, entendeu É confortável É macio A moto Alta E anda muito Legal Viu só Os caras Enrolou o cabo ali Chegou a 180 Rápido Entendeu Tá vendo, ó Essa é velocidade de cruzeiro, entendeu 150, 160 É uma velocidade ali De cruzeiro ali Normal Tipo assim Eu digo assim A pessoa tá viajando Ela pode manter esse ritmo Entendeu A viagem toda 150, 160 A viagem toda Que vai tá super tranquilo Isso que é o bacana Top Acho que eles vão entrar ali Em algum lugar, galera Bom, galera A embreagem tá testada E aprovada, mano Curti demais Ficou perfeito, velho Então esse foi o vídeo, mano O Sizão tá de volta No canal Vai ter bastante vídeo Bastante conteúdo aqui pra vocês, galera Então se inscreve no canal aí Pra você não perder nada Então valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Falou? Fui